Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PowerFocus e mais um vídeo no canal Uma sequência alucinante, eu já fiz esse de Tocantins, fiz o resultado das meninas e do PC Alagoas Bom, agora o próximo vídeo é um vídeo, eu vou fazer dois vídeos curiosidades, tá bom? Curiosidades daqui da terrinha Uma falando sobre a nossa geografia, que ontem deu um Toró aqui em Belém E também da nossa culinária, tá? Então, vamos ver a questão do Toró Deixa eu mostrar aqui pra vocês algumas fotos que eu tirei no meu trabalho Olha como é que fica, galerinha! Quando vai chover, cara, essa cena aqui é um prelúdio que vai cair um Toró, meu amigo Sabe aquele Toró, que a gente fala Toró aqui? Eu não sei se vocês têm ideia de que significa Toró, mas olha aí que foto Eu tirei essa foto, mas é uma foto linda, né? Muito linda mesmo essa foto Olha aqui outra, um arco-íris e tal Aqui eu tô dentro do carro, né? E uma curiosidade, tava um Toró e Sol Aqui eu tô na Palafita, que era um treinamento pra técnico de transmissão do TRE E aí tava chovendo, aí vocês tão vendo aqui uma galerinha aqui treinando, mexendo com os equipamentos E aí não podia passar por outro lado, aí eu peguei e tirei uma foto, ficou bonitinho Aqui eu não sei como é que foi essa foto que eu tirei Ah não, essa aqui é uma filmagem Dirigindo Exatamente errado Filmando a chuva Em Belém Essa aqui é a famosa chuva da tarde Olha aqui Isso aqui é nas docas Na parte principal de Belém Olha o lixo aqui boiando Olha os carros boiando, cara Caraca, bicho Nossa Olha aqui, olha outro vídeo Água Olha só Toró em Belém, cara Olha esse carro aqui, bicho Já era Caramba Olha isso aqui Caramba Olha isso aqui, boiando Já era É muita onda Isso aqui é uma foto que eu peguei do grupo De que acharam jacaré É sacanagem que não tem jacaré aqui na nossa cidade Também não é tanto assim Bom É aqui Deixa eu tirar aqui Aqui foi os reflexos Estamos ao vivo aqui Olha o reflexo da chuva de ontem Caiu Árvore Derrubou tudo, cara Olha só isso Olha a chuva forte ontem Caraca, meu É muita onda É muita onda Olha a chuva em Belém Esse é o Toró, moleque Olha aqui Ontem ia ter jogo do Pai Sandu Aí o placar caiu E aqui, ó Tá vendo? Caiu o placar, moleque Pronto E aqui é a repercussão, né Com fortes chuvas e ventos De 60 km por hora Grande Belém Registra quedas de dezenas de árvores E tal, e tal, e tal Olha aqui, ó Deixa eu aumentar aqui Pra vocês enxergarem É Fortes chuvas e tal E-mail Informou que há dois dias Não chovia Nas negras britânicas Estabilidade enorme Lá, 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 lá Ficam bobeiros Foram essas quedas de árvores Enfim, né Bora ver aqui O que os caras estão falando da matéria A gente começa o JL2 de hoje Falando da chuva E do Vendaval Olha só, moleque Caraca É, isso foi ontem Cruel ontem O temporal e as rajadas Derrubaram muitas árvores Destelharam casas Em bairros diferentes Aqui da capital A chuva foi registrada Por várias pessoas Usando o celular Na avenida José Bonifácio O bairro do Guamá Uma árvore caiu Em frente ao cemitério De Santa Isabel E complicou o trânsito por lá A cena se repetiu Na avenida Generalíssimo Deodoro No bairro de Nazaré E também na avenida Pedro Álvares Cabral Próximo a Rodolfo Xermon Na Marambaia Na rua da Marinha Que fica no bairro Mangueirão Além de árvores Um poste de energia elétrica Também caiu Em nota A Equatorial Energia Confirmou a interrupção Na região metropolitana Em virtude da chuva No bairro do Jurunas Algumas casas foram destelhadas O vento levou as telhas Dessa residência Para uma arena de futebol Que fica ao lado São várias casas Que ficaram sem telhado Ainda no bairro do Jurunas A Tuani diz que a casa do avô Ficou sem o telhado Durante a chuva Ela fala um pouco Sobre o desespero Foi uma aventania Levou todo o telhado Da casa do meu avô E foi bem assustador Meu filho chorando Meu primo chorando Minha tia E as árvores batendo na janela Então É isso O resultado da chuva de hoje No conjunto Júlia Sefé Em Ananindeua Uma árvore caiu Em cima de uma casa A residência Ficou completamente destruída A chuva também deixou Esse trecho da BR-316 Alagado O trânsito ficou mais lento Isso é normal aí Ele estava na praia do Farol Na ilha de Mosqueiro Também se assustou Com a força do vento E aí Cúlia Derrubou uma árvore Caraca Em Benevides O telhado de um estabelecimento Comercial Foi pelos ares O Emete informou Que há dois dias Não chovia forte Na região metropolitana De Belém E que a instabilidade Junto com nuvens Mais geladas Foram responsáveis Pela chuva forte Rajadas de vento E também raios Segundo o sistema De metrologia O vento alcançou 60 km por hora O suficiente Para ocasionar Todos esses problemas E que inclusive Pode voltar a ocorrer Que tarde né Bom O corpo de bombeiros Disse que recebeu Na tarde de hoje 38 ocorrências De quedas de árvores Em várias áreas Da região metropolitana De Belém 16 aqui na capital 13 em Ananindeua 7 em Marituba E 2 no distrito De Icuaraci A gente começa O JL2 Hoje falando Da chuva E do vendaval Da tarde Que atingiram Vários pontos Da região metropolitana Por quê? Ah vou ter que Estamos ao vivo Ai caramba Você não sai Fiquei desesperado Aqui Bom gente Então Essas foram Informações né Que já que vocês Querem morar aqui No Pará Especificamente Belém Capital Temos esses Probleminhas aí Com as chuvas E o calor Apesar Nós estamos No nosso inverno Amazônico Em que chove Bastante Mas galera Tá calor Tá quente Tá quente E vocês que são Do sul Friozinho Gostoso Centro-Oeste Que estão acostumados No calor De vocês Dezoito graus Dezoito graus Aqui galera Mais ou menos Um calorzinho Bom Pra dormir Mais ou menos Vinte e oito Na verdade Nem tá isso né Uns trinta e um Porque no finalzinho Da noite É trinta e um graus Aí bota o ar-condicionado Zinho Pra ficar Numa temperatura De vinte e dois E vinte e três Mas O normal É esse Quando chega De cinco da manhã Tá numa faixa De vinte e quatro Vinte e cinco graus Mas chegou a noite Tá trinta e um Por isso Que tem que dormir De ar-condicionado Então a curiosidade Aí das chuvas De Belém de ontem Tá bom galerinha E o próximo vídeo Eu vou falar Sobre a comida né Que eu tenho um vídeo Aqui que eu tenho Que fazer Então fazer logo Tá bom Valeu gente Obrigado E até o próximo vídeo Tchau tchau